Bom dia, Alberto. Ora, vamos mudar completamente de assunto. Não sei se recordam, alguns lembram-se-ão, a panela de pressão entrou em Portugal na década de 60. Alguns lembram-se-ão, certamente, das próximas imagens. Vejam só. Isto foi um anúncio que nos desfez em histórias infinitas sobre o Zorratão e a Canocinha. E foi o primeiro anúncio em banda desenhada, em Portugal, da responsabilidade da Silampus. E é uma história paralela à existência da Silampus, que já tinha um negócio antes mesmo do aparecimento. Sim, começou em 51. Ora, entretanto, evoluímos, não é? Claro, tem que ser. Há mais do que panelas de pressão agora. Exato. Com certeza que sim. Como temos a louça de cozinha, temos também para a hotelaria, uma linha de hotelaria, temos para jardim imobiliário urbano. Mas continuam as pessoas a associar marcas Silampus às panelas de pressão e ao Zorratão e à Canocinha? Deve a gente a lembrar-se? Muita gente a lembrar-se. E é engraçado porque neste momento representa 18% da produção, enquanto que a louça em ácido inoxidável representa 80%. Mas de qualquer modo as pessoas... Continuam muito a ser. Ó Filipe, esta é a versão portuguesa da panela, a versão moderna da panela de pressão. É a nossa mais recente. É atual, não é? É sistema baioneta. O pessoal está fechado. Está bem. E logo tal e qual como a... É muito fácil. Antiga, não é? Exatamente. Não, a outra era do sistema de travessão. Era aqui e assim. Sim, sim, sim. Sim, mudava aqui ao meio, não é? A travessão que servia de travão, não é? É, é, é. Tem a junta de educação em silicone e tem... Mas havia muito medo também das pedais de pressão. Sim, se não fosse utilizada devidamente poderia acontecer algum acidente. Havia muito receio na utilização. Posso dar uma ajuda? Sim, já está, já está. Tinha que vir com instruções. Acho que esta também. Ai, obrigada. Agora sim. Apesar de este anúncio ter ajudado muito a implementação da empresa, sei que, pelo menos num país do norte da Europa, vocês tiveram que o relegar. Tivemos. Aonde é que foi? Foi na Dinamarca. Então porquê? Assim, a história é muito conhecida em Portugal, a história da carochinha, mas quando depois quisermos exportar, por exemplo, na Dinamarca, a associação a ratos e carochas na cozinha e tudo o que não se entendia. Falta de higiene. Exatamente. Pois é, não conheciam eles a história da carochinha. Sim, não conheciam a história da carochinha. E agora com o ratatou também sentimos que há uma maior abertura, ajudou o filme. Por acaso. Ainda bem. É verdade. A vossa marca já se estendeu a diversos pontos da Europa e do mundo, não é? Sim, exportamos para 51 países neste momento. E quais são os produtos mais requisitados no estrangeiro? É a loça inox, aço inorrequisitável. As panelas de pressão vendemos muito nos países de Norte da África. Sim. Continuamos, exportamos um pouco de tudo. E em Portugal? Em Portugal, os conjuntos. É assim, nós neste momento temos os conjuntos de louça, no Square, o Onion, o Drop, e tem os respectivos complementos, não só estes produtos, estas panelas, mas também os fondueux, os frappés, o fio de pedra. O Wock é uma peça da cozinha recente para Portugal. É a Cataplana. Ainda, muito recente. Mas é uma adaptação da Cataplana, no Wock, não é? É, é igual. Vamos lá, escovamos a Cataplana para... Olha, esse é que os telespectadores vão ter a oportunidade de ganhar, é assim mesmo que estás a mexer. Exatamente. Não é? Muito bem. Como é que chama este modelo de Cataplana? Este é a Aroma. Aroma. É, a Algarve tem uma dobradiça. Este é a Algarve? Exatamente. Sim, a diferença já tem. Exato. Para lembrar mais a Cataplana. Esta é que é típica. Esta também sai. Sim. Porque esta, obviamente, como não tem dobradiça, é só depender das modas de fixação e abre logo. Estão ali outros produtos? Estão. Minha jardina, é? É. Temos aqui um grelhador de jardim. Aqui neste tapa, esta grelha é para grelhar. Sim. Ou então, tiramos esta grelha e colocamos esta. Ah, muito importante. E podemos colocar uma panela aqui em cima. Sim. Pode ser. Tem um desastre tão bonito. Olha o desastre. Desta. Fantástico. E dá para cozinhar aqui. E tem pegas para não queimar. Ou até mesmo a Cataplana. Sim, também dá para fazer aqui. Também dá. Mas estas pegasinhas é que dão muito jeito. Para não ser, de vez em quando, assim, aqueles empropérios. Sim, e são amovíveis. Também. E temos sete cores. Bem bonita. Tem esta linha também mais miniatura. Exatamente. Quase poderíamos dizer que era para os mini-chefes. É mesmo a mini-chefes. Mas sabemos que alguns chefes de cozinha também não são. Também o teu. Também, não é? Gostam de utilizar. Mas também para pôr no ver a cozinha. Eu gosto pela cozinha. Claro que sim. É para cozinhar e brincar. E recuperamos a imagem. A miniatura, vejam só o tamanho deste panelão. Exatamente. Aqui dá para fazer sopa para muita gente. Bom, isso é para a utilidade, com certeza. Quero-vos explicar que tacho é este que está aqui à frente. Este é o modelo Drop. E ele foi selecionado por duas agências internacionais, uma francesa e uma alumé, foi considerado tendência 2009 e 2010. São agências designers que fazem pesquisas, estudos a nível mundial. E ele teve a exposição. São dois em um, não é? Ele teve a exposição nas feiras profissionais em Frankfurt e em Paris. Vocês também já têm a vossa marca reconhecida pela vossa experiência e pelo vosso trabalho há muitos anos. Sim, sim. Tem-se várias distinções. Enquanto esta está a cozinhar, esta mantém a temperatura aqui em cima, permite isto. E a inulação permite a condensação de vapor, que evita que os líquidos transbordem, não é? Este também dá uma volta. E o raio mais largo também facilita o mantenimento dos alimentos. Também pode ainda servir como bandeja. Ah, exatamente, está a ver. Boa. Olha que bela ideia. É muito versátil esta peça. E o mesmo podemos fazer com a de baixo, não é? Exatamente. Também serve, não é? Exatamente, o mesmo. Pode fazer exatamente com a mesma coisa. Exatamente. Ou com esta. Ou com esta também. É uma bonita panela apreendamento. E também tem um sistema de verdação reforçado. E tem os furos, também permitem escorrer os líquidos. Muito bonito. E percebe-se bem o prémio também. Sim, várias. São vários já os prémios que vocês conquistaram. Sim, o grelhador também ganhou o prémio nacional de design em 2009. Esse prémio de cena da Silva, sim. Portanto, já mostramos. O que temos aqui? É do lugar urbano. Este é do lugar ligeiro. Nós depois que é para espaços privados e semi-públicos, escritórios, casas. E depois, obviamente, não ia trazer os outros que eram de maior dimensão de espaços públicos. Para recolher a seletiva de resíduos. E ficam muito bonitos, não é? Esta é a linha básica. Neste material. Portugal continua a consumir bastante material de cozinha? Sim. Ou é mais para a hotelaria? E para a indústria hotelaria? Não, não. Continua. Continua. Continua-se a mudar muitas vezes de instrumentos de cozinha que se utilizam? Sim. Agora as pessoas estão a aderir mais o ácido inoxidável. Pelas características que têm. Porque é mais durável, mais resistente. Em termos de higiene e compatibilidade alimentar também é melhor. Nós tentamos também inovar e procurar sempre novas soluções. Porque já é nossa tradição, não é? Agarrar oportunidades e tentar dentro, de uma forma inquadrável, tentar enquadrar dentro da estratégia da empresa. Vocês conseguem mesmo garantir que o João Rotão não cai dentro da panela da carochinha, não é? Acho que sim. Conseguem, conseguem garantir. Então pronto, para também ficarmos com a certeza absoluta de que isso não sucede, vamos oferecer algumas peças de silampos. Sónia, quais são? São três cataplanas iguaizinhas a esta. Então que está aqui, que já tivemos a oportunidade de ver, se ligarem, este número que está em rodapéu, 760 sai 810. 760 sai 810. A cada 500 chamadas, a chamada número 500, oferecemos três cataplanas, oferecemos uma cataplana. Portanto temos que cataplanas para onde tem. Filipe, muito para baixo mais uma vez. Ah, e esta ainda tem, esta é outra particularidade. Esta facilidade. Exatamente. Silampos, ou Sociedade Industrial de Louça Metálica Campos S.A. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço familiar. E parabéns. Obrigada. Eu tenho um mini-chefe para oferecer ao Jorge Gabriel e outro para a panela. Muito obrigado. Vamos adorar lá em casa. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.